É, se você for mesmo, Silvão, aí temos um problema, mano. É, não é que você tá fudido, você sempre esteve fudido, só não percebeu, né? Ah, tem o Pedro aí que é dono da BBTV, mano. Tá esperando o cara me convidar, mano, porque eu sou pequeno. Ô louco! Ô louco, hein. Que filha da mãe. Fazer um meme da meia aqui, hein. Caralho, mano. Ó, vem. Bora, 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 bora. Direita, 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 direita. Porra, Beto, minha flechada aqui no chileiro tá bom. Passa, passa, passa que eu pego. Caralho, caralho. Meu Deus. Tô aqui dentro, tô aqui dentro. Vem, 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 tá vazio, velho, tá vazio. Tá bem, eu tô puxando isso pra cá, tô bem. Ai, caralho. Tô chegando. Tá chegando uma D.Va Vai gente, vai gente, vai gente Segura essa piroca aí Tem que matar essa Mercy Não, já foi, pegaram Torbjorn, Torbjorn Torbjorn no fundo, Torbjorn no fundo A Mercy morreu Morreu Torbjorn, vai 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 Ó, entrou uma Farron, entrou uma Farron Morreu, morreu, morreu Entrou alguém aditado, alguém aditado, vou morrer Morreu, morreu também, vai 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 Boa Ah é, Lobo Nossa, tô com um de HP aqui atrás Alguém me dá HP por favor Eu morri, eu morri, tô chegando Eu vou até lá matar o cara, você me puxa aí De novo Que desperdício O próximo ponto agora Ponto B Peguei o desgraçado do soldado Tem ult, tem ult, vamos direto Vamos direto, se tiver ult, todo mundo tem ult Também tem ult, tem torre no fundo Direto não dá não, direto não dá não, tem Torbjorn lá Acertei a torre Matou a torre, matou a torre Acertei o ult nela Rodrigo Ajuda pra ti Calma aí, vamos franquear isso aí Calma aí, calma aí Vou focar na Mercy Peguei a cura A torre é lutou, Rodrigo O que que foi, você não tava dando bagulho não mano? Ela lutou Eu matei, eu matei geral aqui Botei a parede na frente da torre A parede na frente da torre, vê galera Nossa, eu não entendi Ah, Ranzo me custuprou ali Caralho, fecha no cu Eu tava tão focado lá Custo do Ranzo, custo do Ranzo E o seu amado, jogaram um dragão na minha pessoa E o Shiryu Nossa Mano, tem um Torbjorn só, velho Vocês falam quando você for entrar que eu boto a parede na frente da torre E alguém pula nela lá Qual que é o ultimate do soldado? O que que ele faz? É, você não erra com um aimbot No centro da tela Tem por cento da tela Não, não, uma bola que vai ter no centro da sua tela Uma bolona O ideal é eu ir no meio dos caras que estão e apertar isso aqui Mas eu não, mas eu não Nossa, um cara Entra ali, entra ali Nossa beleza Não mete a cara de frente aqui não, Silvão Porque na direita lá tem uma sentrygun Tem que ter bala Esse cara aqui, Silvão Quando ele começar a balançar a espadinha pro lado pro outro Você para de atirar Porque ele reflete a balinha pra você de volta A balinha A justiça A justiça Bora, 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 bora Bora agora A O e-sol de escura Como que eu faço pra procurar? Aperto o E Aperto o E Vem 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 Furnwire Furnwire Boa, time Caralho, que linda Deu 4 minutos de partida tio Vai se fuder 4 minutos atacando o Hanamu Mas, você não viu o Maghete ganhou agora pouco de 1 minuto, Pati Você tava também? Não tava não, mano Olha a jogada da partida Cusão Jogada de partida de Gange a mais, viu? Só tenho o que dizer Que bosta, fiz uma bem melhor agora no final Devolve, pessoal Que bosta Eu vou votar no Lugero Lugero carregou, né Eu vou votar no Iona porque ele O Iona foi um bom suporte, mas o Lugero Sambou Dessa vez é ótimo Dessa vez o Iona fez alguma coisa Ele falou no chat que o Han juntou só pra me matar Ah, porque ele tava bravo comigo, é isso? Isso, aí ele colocou um dragão no seu cu Resumidamente é isso As três medalhas de ouro, caralho